Alô Vaquerão, essa foi pensando em vocês Américo Lopes, no ritmo da paixão e da vaquejana Quando te vi, coração disparou Na hora senti, senti que era amor Minhas pernas tremeram, senti um calafrio Esse amor, meu amor, é o maior do Brasil Tem segredo mistério, esse seu lindo olhar Vou fazer o que for, pra poder desendar Se teus olhos temer, eu também quero provar Feito abelha na flor, assim quero ficar Ficar pra sempre no seu coração E eternizar, essa nossa paixão Ficar pra sempre no seu coração E eternizar, essa nossa paixão Quando te vi, coração disparou Na hora senti, senti que era amor Minhas pernas tremeram, senti um calafrio Esse amor, meu amor, é o maior do Brasil Tem segredo mistério, esse seu lindo olhar Vou fazer o que for, pra poder desventar Se teus olhos temer, se teus olhos temer, eu também quero provar Feito abelha na flor, assim quero ficar Ficar pra sempre no seu coração E eternizar, essa nossa paixão E eternizar, essa nossa paixão